Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Espíritas, Casa do Caminho, aqui na cidade de Bielo, Bielena, Suíça. Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2023. Estamos com a nossa querida Ju, por livre e espontânea, pressão com carinho, que vem aqui nos apoiar. Como está a Marizinha? Marizinha, apareceu hoje, não foi Marizinha? Apareceu na segunda, né? Foi, que bom! Está vendo, está vendo, hein, Marju? Está vendo, Ju? Está vendo que é importante, não tem jeito. Onde vai, está aí. Brincadeiras à parte, que eu acho que nós achamos aqui na Casa do Caminho, que o estudo deve ser levado com alegria e seriedade. Então, Ju, bem-vinda, bem-vinda a todas e todos. É conosco, Ju. Obrigada, Zé L, pelo carinho, né? Sempre, sempre muito bom estar aqui com vocês, estudar o meu livro preferido, que é a Gênesis, o livro do meu coração, que não sai do meu lado. Todo dia eu dou uma desolhadinha nele ali, para tirar as dúvidas e estudar. É sempre muito bom, né? Poder estudar em grupo, poder estudar a doutrina. É sempre uma alegria, né? Trocando ideias, né, Ju? Tem sido tão... Poxa, ainda mais que eu sou um cezinha assim, bem... Verminho, porque é bom que utiliza a laterma, eu nem sei. Eu só me lembro do Chico. Mas tem sido muito interessante, tem sido muito interessante esse estudo. Muito bom. A Gênesis está me surpreendendo a cada semana, Juzinha. Então, aí, vamos continuar no item 30? Eu me surpreendo até hoje, Zélia. Desde 2018, eu me surpreendo. Eu falo, nossa! Estava aqui, eu grifei, acho que não tinha entendido e continuo estudando. E parece que é novo. A cada estudo, temos uma outra concepção, contexto. Você pergunta, eu estudei isso mesmo? Eu estudei? É. E eu acho que também a gente está estudando a Gênesis e, na paralela, o céu e o inferno, né? Em outro dia. Então, eu acho que enriquece, engrandece o estudo. Porque a gente vai fazendo as correlações das duas obras, junto com a Revista Espírita, que também é outro instrumento de pesquisa importantíssimo. E aí, a gente vai enriquecendo, né? De conhecimento. Aqui, nós, quando tem as indicações, tanto no que é o Espiritismo, na Gênesis, e, às vezes, vamos buscar em outras obras, não é isso, Marisinha? Marisinha está aqui conosco. E ficamos, às vezes, um, dois meses estudando só, né? Eu tenho que não sei qual foi, dois meses estudando só, por exemplo, uma Revista Espírita, determinado artigo. E assim vamos. Nossa, como é tão bom o estudo. E é isso. Bom, abraço, Flor. Bem-vindo a todas e a todos. Obrigada. Nós estamos no item 30, não é isso? Exatamente. Daremos continuidade ao item 30. Você quer projetar a Gênesis, Elia? Ou você quer que a gente só vá lendo? Não, não, não. Eu necessito projeção. Eu tenho um estudo. Eu sou assim. Bom, agora você tem que me ver se vai entrando. E aí? E agora? Entrou. A gente já tá conseguindo visualizar. Tá? Pronto. Item 30, capítulo 1, natureza da revelação espírita. Eu sei que a Mar gosta de ler, então eu vou pedir pra Mar. Oba! Adoro. Item 30. O Espiritismo, cujo ponto de partida está nas próprias palavras de Cristo, como Cristo partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos certa e povoa o espaço, e assim, da forma precisa à crença. Dá-lhe o corpo, consistência, realidade ao modo de pensar, define os laços que unem a alma e o corpo, retirando o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Ele sabe que a alma progride sem cessar por meio de uma série de existências sucessivas, até alcançar o grau de perfeição que lhe permite se aproximar de Deus. Ele sabe que todas as almas, como possuem um mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão, para progredir em virtude de seu livre arbítrio. Ele sabe que todas são da mesma essência e que não há, entre elas, diferença senão a do progresso realizado. Ele sabe que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, conforme seu trabalho e sua boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras. Que Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada de um trabalho imposto a outras para progredir. Que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Que aqueles designados pelo nome de demônios são espíritos imperfeitos, ainda atrasados, que fazem o mal na condição de espíritos, como praticavam enquanto eram homens. Mas que avançarão e se aperfeiçoarão. Que anjos não são seres à parte da criação, mas são espíritos puros que atingiram a meta após terem percorrido o caminho do progresso. Que de tal modo não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas toda criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo. E que todos os seres gravitam para um alvo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos em detrimento de outros, pois todos são filhos das próprias obras. Então, como eu vou comentar, esse item é bem importante. Aqui, a gente vai perceber que ele está falando da questão da vida futura. Aí, ele está falando, acrescenta a revelação da existência de um mundo invisível que nos cerca e polvou o espaço. Então, quando Kardec vai escrever lá no Céu e Inferno, ele fala assim, poderia o espiritismo surgir antes da psicologia? Não. Por que não? Porque a gente precisa compreender todo o processo da alma, todas as faculdades da alma. Então, quando a gente estuda a teoria do Bihan, quando ele vai falar da consciência de si, como um fato primitivo, a vontade, o esforço da alma associado ao fato primitivo, para que todo, quando ele fala, a criação da alma seria o despertar da alma no seu processo evolutivo, na vida humana, simples e ignorante, sem desenvolvimento moral e sem desenvolvimento da inteligência. E aí, com o desenvolvimento da psicologia no entendimento da alma, ele vai trazer à psicologia os processos que perpassam a alma. Então, a consciência de si mesmo, as questões fisiológicas, que estão associadas às sensações, as percepções da alma, a consciência moral, que é o entendimento do bem e do mal, o ato moral, que ele precisa ser livre, escolhido, refletido, com o entendimento da lei, o entendimento dos graus das nossas ações e as consequências da ação feita, da ação por fazer, da intenção que você coloca ou de uma ação que você faz em refletida, tudo isso são pesos que a psicologia traz, medidas para a gente poder compreender o ato da alma ali utilizando um corpo. Então, quando ele está falando sobre essa questão da vida futura, a gente pode pensar também nas circunstâncias que surgiu o Espiritismo. Então, quando a gente pega aqui na Gênesis, lá no capítulo 4, ele vai falar sobre o domínio da igreja, a fé cega, a obediência passiva, a imutabilidade que você não poderia questionar. E aí, no final da Gênesis, ele vai falar o quê? Que o Espiritismo se fundamenta no campeão absoluto da liberdade de consciência, pela fé racional, pela fé que se fundamenta nos entendimentos. Então, a gente só vai conhecer verdadeiramente as questões que envolvem a alma quando a gente desenvolver as nossas faculdades enquanto alma, juntamente com o entendimento que a ciência traz. E aqui ele está falando de uma outra questão. O mundo, a revelação da existência do mundo invisível que no sério que povoou o espaço. A ideia da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível. Então, o que é a revelação? Não é tirar o véu daquilo que não se tinha um entendimento? Revelar aquilo que estava oculto? Então, os Espíritos vêm falar, existe um outro mundo, um mundo invisível para nós, um mundo espiritual que nos cerca aqui na matéria e povoou o espaço. Dá-lhe corpo, consistência, realidade ao modo de pensar e define os laços que unem a alma e o corpo, retirando o véu que ocultava os homens, o mistério do nascimento e da morte. Então, veja, quando ele está falando da questão do espaço, ele está falando do estudo metafísico da época de Kardec e da metafísica, que infelizmente hoje a gente não tem esse estudo, que a metafísica junto com o estudo do espiritualismo racional foi afastado, foi silenciado, vamos colocar assim. E a gente, sem esse entendimento, muitas vezes a gente não consegue compreender a importância e a profundidade do que Kardec está escrevendo. Então, quando ele fala de espaço, o que é o espaço? Onde vai se debater sobre o espaço? Dentro da metafísica, os filósofos, os cientistas. E aí existe um entendimento da vida futura que a gente pode pensar a resposta do dogma, quando ele fala lá no capítulo 4 da Gênesis, da fé cega, da obediência passiva. Qual é a resposta que o dogma diz sobre a vida futura da alma? Perpassa pelo juízo final, não é verdade? A alma fica em suspeição, aguardando o dia do julgamento. E aí se define se ela vai para o céu ou para o inferno. E aí existe a ideia do futuro da alma que se era debatida entre os materialistas. Qual é o futuro da alma? É o nada. Então, desse entendimento, a vida futura é o nada, porque com a morte do corpo, a alma é só a excreção do cérebro, né? É fruto das vivências dela, assim, no corpo. Com a morte do corpo, tudo acaba. E aí se traz uma moral fundamentada no utilitarismo. Vai em busca do prazer e fuja da dor. E a questão dogmática, ela traz para a gente. Sempre que você faz uso do livre-arbítrio, você entra em pecado e recebe o castigo. Juzinha, eu não entendi, não. No que ele está se referindo aqui à metafísica, o espaço seria o dogma e o data? É isso? Não. Quando ele está trazendo o debate, né? Que ele está falando assim, ó. A ideia da vida futura... Então, a vida futura não tinha as hipóteses do dogma? O que é a vida futura para a igreja? Naquele julgamento, que não sabe aonde que vai ficar. Se vai no... Como é que é, gente? Por inferno, por céu, purgatório. Isso. E a alma ficaria em suspensão, né? Até o dia do juízo final. Até tem um... Um artigo bem bacana na revista Espírita, que chama Juízo Final, né? E o que está escrito lá? O juízo final é assim. Você desencarnou e aí você chega lá no mundo espiritual. Você evoluiu, se desmaterializou, você passa à direita, né? E evoluiu e tal. Ah, sim, sim, sim. Você não evoluiu, você tem que recomeçar a tarefa. Porque, né? Você não aprendeu. Resumidamente, né? É isso. Então, a gente tem esses dois entendimentos sobre a vida futura, né? Quando os Espíritos vêm dar a comunicação e explicar sobre a questão, né? Que o Cristo já trazia, o que o Espiritismo vai dizer? Existe um mundo invisível que nos cerca, que nos povoa. Esse estudo do espaço, ele já era feito na metafísica, pela cosmologia. Porque não vai se estudar e aí vem as definições de espaço, que é o que ele vai trabalhar no capítulo 6 da uranografia, né? O espaço e o tempo. Então, existe o espaço, que é o mundo espiritual, que permeia, né? Que ele está falando aqui. Que nos cerca, né? E polvou o espaço. E aí, ele vai trazer todo esse entendimento aprofundado lá no capítulo 6. Porque, veja, o capítulo 1 da Gênesis, ele é um capítulo de ponte. Então, é como se Kardec pegasse tudo que ele vai trabalhar durante toda a obra, e ele fosse fazendo os links no capítulo 1 e dando, assim, uma introdução a tudo que ele vai aprofundar mais pra frente. Então, aqui, ele está falando, né? Do Espiritismo como uma revelação. O que o Espiritismo, né? Traz de esclarecimento sobre a doutrina do Cristo, né? E diferenciando as três revelações. Então, a primeira de Moisés foi centrada nele, a do Cristo também, e a revelação espírita, ela é coletiva, né? Então, ele vai falar assim, os Espíritos se unem num laço de solidariedade cooperativa, né? Para que nenhum Espírito tenha autoridade maior do que o seu conjunto. Ele vai aprofundar isso mais pra frente. Mas a gente vai conseguir entender a diferença de cada revelação e do que cada revelação trouxe para nós. Moisés, o Deus único. E aqui ele está falando, começando a explicar tudo que o Cristo trouxe. Deu pra entender a metafísica, Célia? Ela é meio complexa. A metafísica, ela vai estudar os três princípios. Princípio espiritual, princípio material e Deus, né? Isso está aqui no livro Na Autonomia. A Zélia tem o livro Autonomia, lembra, Zélia? Tu tem, não tem? Dá uma procuradinha que está bem especificado ali. Esse aspecto metafísico. Na tabela que o Paulo fez. Lembra essa página, Juju? Que aí vai ficar bem claro. Eu estou sem autonomia aqui. É porque eu não entendo a todo na autonomia. Eu estou com ele aqui. Deixa eu ver se eu acho. Mas é ali perto do item da revolução pelo Meridio Birran. É assim, Zélia. Tem a psicologia nos espiritualistas. Então, eles têm a psicologia experimental. Que é fundamentada na teoria do Birran. A alma como causa do fenômeno. E o fato primitivo é a consciência de si. Por que o fato primitivo está associado à consciência de si? Porque você não precisa ter consciência de tudo que se passa em você mesmo para que você diferencie o que é fora de você, o que é interno, para que você se desenvolva como um agente moral e que seja a causa das suas escolhas e do movimento da sua alma. O que se expressa, que se manifesta através do corpo. Porque a gente, enquanto encarnado, o nosso movimento, a gente consegue perceber através do corpo. Então, veja. Você tem um objeto aí? Qual que é o objeto? Tá, vou te dar aqui a água, tá? Isso. Isso, segura o copinho. Segura, segura. Você não está sentindo o esforço que você está fazendo para manter o objeto? Sim. Estou até apoiando na mesa, que eu não sou boba. Então, isso. Você está percebendo o seu esforço em segurar o objeto. Você está empregando o seu poder de escolha para que você segure o objeto. E você pode escolher soltar, pode escolher ficar segurando ele, pode escolher beber a água, certo? Então, você identifica os fenômenos que se passam em você. E você se identifica como a causa do movimento. Uma causa, uma força ativa, certo? Então, esse é o estudo da psicologia experimental, pelo método introspectivo, que é o método do Bihan. Depois, nós vamos ter a divisão, né? Onde ele vai ter a lógica, que é o entendimento, e a estética, que é o estudo do belo, e a moral. Lembra que nós estudamos aqui pelo NEC a moral? A moral teórica e prática. Só estou atingindo. A Nilce falou que é na página 198, as ciências morais, filosóficas e metafísicas. Obrigada aí, Nilce. Quando a gente estudou, lembra que a gente fez o estudo do espiritualismo aqui pelo NEC? Que a gente não estudou principalmente a parte da moral teórica e prática. Então, tem essa divisão, né? A psicologia, as ciências morais, ali o estudo da lógica, que é a busca do entendimento, a estética, que é a busca do belo, né? Associada à imaginação. E vai ter o estudo da moral teórica e prática, que vai estudar a vontade. Dentro das ciências metafísicas, a gente vai ter a psicologia racional, que é o estudo da alma e do corpo. A gente vai ter a cosmologia racional, que vai estudar a matéria e vida, e até a odisseia, que é o estudo de Deus. Essas três ciências, elas só podem ser feitas usando a razão, porque você consegue observar a Deus? Não consegue. A cosmologia, a matéria e a vida, também tem limitações à observação, né? Porque foi só com o desenvolvimento da ciência e dos instrumentos que, cada vez, foi se aprofundando nesse estudo. E a gente tem, né? Na psicologia racional, o estudo da alma e do corpo, que o questionamento deles era como se dá a união da alma e do corpo. Se a alma é imaterial, por que ela tem a necessidade do corpo para se desenvolver, para se manifestar? Por que ela precisa estar unida? Então, todos esses debates envolvem as ciências metafísicas, e aí tem vários desdobramentos, né? Os materialistas vão trazer a teoria deles, os espiritualistas, as deles, e ainda assim, né? Tem as vertentes que a gente vai ver as discussões, Descartes, Leibniz, Newton, Platão, Aristóteles, né? Isso já vem desde Platão e Aristóteles. E a gente vai ver a explicação de cada um deles, né? Para essa questão, mas esse aprofundamento, Kardec vai trazer lá no capítulo 6, no capítulo da uranografia. E aqui, então, ele está falando, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, porque sofre temporariamente, e porque toda, e vê por toda parte a justiça de Deus. sabe que a alma progride sem cessar, por meio de uma série de existências sucessivas, vida após vida, né? Então, ele está falando, até alcançar o grau de perfeição que lhe permite aproximar de Deus. Então, aqui a gente pode pensar, né? Pela questão da lei do progresso e pela questão de quando a gente, a encarnação nossa, ela é ilimitada? Ela não é ilimitada, não é ilimitada. Tem um momento que não precisamos mais encarnar, né, Júlia? Isso. E quando? Quando não precisarmos mais utilizar um corpo para progredir, né? E aí, então, vamos nos desenvolver apenas no mundo espiritual, como espíritos livres. Isso. Porque... Quando fomos espíritos puros. Espíritos livres. Ainda não. Puros, não. Eu, hein? Quero, mas não tenho obrigação de reencarnar. Vem só com o missionário. Quando a gente passa da regeneração, né, para um planeta feliz, depois dessa encarnação no planeta feliz, a gente não tem mais a necessidade de reencarnar. A gente, né, no estudo da Revista Espírita de 64, sobre a reencarnação, ele vai falar assim, a reencarnação, ela tem um limite. Então, o subtítulo ali é o limite da reencarnação. Então, ele vai explicar que aonde há materialidade, há personalidade. Ao contrário, aonde há personalidade, existe ainda a materialidade. Que isso faz um link com o que ele vai explicar na Gênesis, no capítulo 3, no item do bem e do mal. Então, ele vai falar dos três períodos, né, da reencarnação. O primeiro período é quando as nossas necessidades são totalmente materiais. depois nós temos as nossas necessidades semi-materiais e semi-morais. E depois somente morais, que é aí onde o espírito domina a matéria. Porque o processo de reencarnação, ele é necessário para que a gente, né, Kardec fala em muitos artigos, nas obras, o espírito precisa se desmaterializar. Então, ele vai falar quando não existe mais nada da personalidade, não existe mais materialidade. Até a gente estava fazendo um estudo do espiritualismo, talvez pelo processo da liberdade a gente consiga entender bem. Então, o que os espiritualistas vão dizer da liberdade? Eles vão falar assim, exige etapas na liberdade. E aí, a verdadeira liberdade, ele fala assim, é a liberdade adquirida. O que é a liberdade adquirida? É quando não existe mais nada, né, material e nem do corpo que predomine as questões da alma, né, que ele chama as faculdades superiores e inferiores. As superiores a do corpo e as inferiores, as superiores da alma e as inferiores a do corpo. Então, ele fala assim, quando você, né, passa pelo seu processo de vida e você consegue, né, agir, ter um ato livre, o que que é um ato livre? Não existe nada externo a mim que me diga o que fazer, porque o meu referencial de moral não é a lei, a lei civil, né, e não existe nenhuma questão no meu corpo, das minhas paixões, das minhas inclinações, das minhas tendências, que sobreponham as minhas escolhas como espírito, né? E aí ele vai falar, é uma... Ele fala assim, é uma vontade livre, esclarecida pela razão e guiada pelo coração. O que é ser guiado pelo coração? É o amor, é o sentimento, porque é o amor que nos une a Deus, é pelo sentimento que a gente se une aos seres. Então, veja, dá a impressão que não, né, mas com o tempo, estudando a Gênesis, a gente vai ver que tudo está associado, tanto as questões metafísicas quanto as questões morais. E no próprio estudo do capítulo da oriografia, é assim como se fosse ali o coração, né, do entendimento para nós do que é o mundo espiritual, a diferença entre os universos físicos e o espaço, o mundo espiritual. Tanto que o... Como que a gente consegue entender isso, né, Zélia? A questão do espírito livre. O Galileu traz um questionamento ali para nós. Ele fala assim, até aqui, né, eu só falei dos universos, da matéria, do mundo material, do nascimento aqui do nosso planeta Terra. É até poético, né, a forma como ele coloca. Ele fala... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, ó, mas silêncio, a primeira hora de uma Terra isolada soa o timbre do eterno. O que é o eterno? O espaço, o mundo espiritual. Está lá no capítulo 6, no item 2, da Gênesis. A Zélia gosta de acompanhar. Então, está lá, no item 2, o capítulo 6. Ele fala assim, mas silêncio, a primeira hora de uma Terra isolada soa o timbre, ao timbre eterno. O planeta se move no espaço e então existe tarde e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo progrida para o bem dos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade e durante uma série determinada de gerações serão contados os anos e os séculos. Veja lá aquele item que a gente estava. Ele não acabou de falar? sabe que a alma progride sem cessar por meio de uma série de existências sucessivas até alcançar o grau de perfeição que lhe permite aproximar de Deus. então ele fala assim transportemos-nos agora para o último dia deste mundo a hora em que curvada sobre o peso da velhice a tarde a Terra será apagada do livro da vida para não mais reaparecer. Então a sucessão dos acontecimentos termina os movimentos terrestres que medeiam o espaço se interrompe e o tempo para de existir. E aí mais pra frente ele vai explicar assim o tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista de duração. Para ela não há nem começo nem fim tudo é o presente. A gente vai entender bem esse parágrafo principalmente lá no capítulo da pré-ciência quando ele vai falar do homem da montanha para o homem da montanha tudo é o presente. Para quem está começando o percurso lá embaixo o que você tem a percorrer é o futuro ainda. Então no mundo espiritual não existe medida de tempo. Onde existe medida de tempo é aqui para nós no universo corpóreo no mundo corpóreo. e quando ele fala uma medida o tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Então quando começou a soar o tempo da Terra? Quando o planetinha ali começou a girar. Aí fez-se a tarde e a manhã e aí começa-se a contar o tempo. Mas esse tempo é real? É real para nós que estamos aqui. mas a eternidade permanece imóvel una e permanente. Zélia, você está aí? Antônio, você tinha levantado a mão? O Antônio botou a mãozinha e tirou. Você queria falar alguma coisa? Acrescentar, Antônio? Na verdade eu quis falar porque ficou bem explicado mas eu quis falar por causa da sua meio que confusão esse negócio de metafísica meu filho eu acho que vai levar umas três encarnações para me compreender. Ah, só você? Três? Aí tem que ser gênio. Trezentos, três mil vai lá. Mas eu estava falando da metafísica depois veio a palavra reencarnação aí veio a confusão de conceitos espírito puro espírito puro mas só você um exemplo assim bem prático só para você ter uma ideia por exemplo pega a escala espírita do livro dos espíritos espíritos imperfeitos espíritos bons espíritos puros e depois então essa coisa de a gente se desvincular a gente atingir a perfeição nos tornamos espíritos perfeitos e nos nos livramos do compromisso de reencarnar porque nessa altura do campeonato assume-se assume-se não é verdadeiro que nós já pagamos todas as nossas dívidas essa palavra não pega bem aqui mas já fizemos o que tinha que fazer é uma coisa e o espírito puro a distância que nos separa como nos separa não que separa um espírito perfeito que apenas saiu desse estágio entrou nesse estágio de espírito perfeito do espírito puro é ainda muito grande porque a evolução nunca para nunca cessa né então esse a gente está tratando de termos muito complexos e aí quando a Juliana aborda a questão da metafísica aí é assim bem mais e só para te ajudar um pouquinho mas você não vai achar a definição disso aí numa frase do revolução ou apenas num capítulo apenas num parte do capítulo porque a coisa é muito profunda mas se você pegar o capítulo a partir do capítulo só para não sei como é que você está aí na leitura do revolução e na continuidade mas se você pegar o capítulo 3.1 até o final dessa parte aí você vai ter um entendimento muito bom mas de forma mais da revolução revolução espírita revolução espírita mas só para como a Nilce citou aí a página eu vou falar para você voltar um pouquinho mais só duas tem aqui da 186 na página você está falando do autonomia ou do revolução do revolução espírita você está falando revolução eu falei na autonomia mas ela falou autonomia 198 não mas eu estou me referindo eu estou me referindo na questão metafísica aqui porque isso está muito mais ligado lá para entendimento da gente todo esse processo e essa complexa maia porque isso vai muito longe ainda para nós entender o teu entendimento muito profundo isso aí e como a Nilce mencionou revolução que o revolução esse capítulo 3.1 não revolução não Antônio ela se referiu a autonomia página 198 eu estou me referindo a questão da metafísica que ela está no estudo e estou fazendo referência ao revolução que é muito mais vamos dizer assim introdutório nesse estudo para que nós tenhamos ideia dessa grandiosidade que é essa questão da metafísica que não é do nosso mundo mas olha o que que o Janê diz aqui na página 186 no primeiro parágrafo no primeiro parágrafo da página 186 mas a metafísica não é uma ciência abstrata e ideal é como a física olha só uma ciência concreta tendo por objeto o que é e não é o que pode ser aí eu faço a diferença que a Juliana falou da questão da dogmática religiosa como que é nós vamos morrer e o que vai acontecer por isso que vem a reencarnação na frente aí se você for lá para baixo para o penúltimo parágrafo aí vai ser Kardec que fala o penúltimo mas olha o que ele diz como o meio de elaboração o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas aplicando o método experimental desse modo aí conclui é rigorosamente exato dizer que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação aí conclui as ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental que a Juliana está falando aí começando pela psicologia experimental que foi produto de todo esse processo aí ele conclui até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria matéria ao passo que o é também as coisas metafísicas aí te dá uma ideia mas a metafísica não é um objeto que nós lidamos com ele diretamente do seu ponto de vista de investigação e a Juliana está explicando isso muito bem mas só para dizer que essa questão é muito profunda a gente tem que a gente vai ter que ler esse livrinho do Paulo algumas vezes não é só uma não algumas vezes mas essa parte aí Zé 3.1 até o 3.22 se você ler esses dois ele já vai te dar uma visão bem clara disso no texto da época em que o Espiritismo foi desenvolvido e que não poderia ter vindo antes senão teria como a Juliana ficou muito claro aí é isso aí só para ajudar ai ai eu vejo ainda o quanto eu sou ignorante cada vez mais que eu estudo porque veja todos os homens eles emitiram opiniões né sistemas né Kardec usa esse termo muitos homens criaram sistemas aí quando ele vai falar né o Espiritismo com o Espiritismo a metafísica se torna experimental né porque você consegue dialogar e entender os princípios então ele vai explicar principalmente na Gênesis os três princípios princípio espiritual elemento espiritual elemento material e Deus e ele começa por onde? por Deus né no capítulo 2 aonde ele vai explicar a questão da matéria no capítulo 6 da uranografia aonde ele vai explicar sobre o elemento espiritual no capítulo da Gênesis espiritual é lá que ele vai desenvolver né todas essas questões então veja quando ele ele tá falando aqui né nesse parágrafo que a gente leu sabe que não há criaturas que não há criaturas deserdadas nem mais favorecidas umas que as outras né que Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada né do trabalho é e aí a gente perpassa pela questão dos anjos né os anjos também não são seres a parte da criação mas são espíritos puros que atingiram a meta após terem percorrido o caminho do progresso né o caminho do bem que de tal modo não há criações múltiplas de diferentes categorias entre seres inteligentes mas toda a criação resulta da grande lei que rege o universo aonde ele vai explicar essa lei no capítulo 6 da unografia unidade né ele vai falar só existe uma lei né só existe um brasão unidade variedade essa é a lei e aí que ele vai explicar isso no capítulo 11 da unografia ó o brasão do universo tem uma só divisa unidade variedade e aí ele vai trazer né os os desdobramentos disso unidade da matéria variedade dos seres unidade divina que sustenta tudo né e aí ele tá falando toda a questão que permeia né o elemento espiritual o elemento material e Deus a gente precisa ter assim porque qual é o questionamento Deus interage na matéria a matéria o universo ele é finito ou é infinito porque se Deus em todas as suas potencialidades em todos os seus atributos ele pode criar algo que é infinito algo que é finito que é imperfeito então esses eram alguns dos debates alguns dos questionamentos né e o espírito do Galileu vem responder né essa parte material do do universo trazer o entendimento do espaço e no finalzinho da Gênesis ele vai finalizar ali né o último capítulo o universo é ao mesmo tempo um mecanismo imenso conduzido por um número incontável de inteligências um enorme governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sobre o olhar do soberano criador cuja vontade única mantém a unidade por toda parte né então a gente vai vendo por toda a Gênesis os links que Kardec vai fazendo então conforme né vocês forem adiantando no estudo vocês vão ver o link que ele tá fazendo no capítulo 1 capítulo 6 do capítulo 6 com o último capítulo aí vai ficando cada vez mais claro né todas as questões que ele toca que ele né faz assim uma vamos colocar assim uma introdução no primeiro capítulo e aqui a gente vê né quando ele tá explicando tu aonde que ele vai aprofundar tudo isso que ele tá falando aqui não existe anjos no sentido do entendimento dogmático de seres criados perfeitos não existem demônios né os demônios nada mais são do que os espíritos que são imperfeitos aí ele vai falar da questão né da relação nossa com os espíritos que já desencarnaram né que é o que a gente vai entrar no item 31 que é um item extremamente importante mas tudo isso que ele tá falando onde ele vai em que livro que ele vai desenvolver sobre anjos sobre demônios sobre vida futura penas eternas o céu inferno né então ali Ju eu anotei eu não sei se o Paulo tirou da Gênese que isso me parece ser a Gênese tá mas eu não tenho certeza só que eu apontei aqui ó numa contracapa logo no início da revista do livro da Gênese tá eu botei só Paulo Henrique Figueiredo 15 de setembro de 2021 acho que foi aqueles estudos iniciais que nós tivemos com o Paulo e olha que eu anotei aqui ó deve ter sido de uma de um slide que tá escrito assim ó a partícula talvez aqui esclareça pra Zélia aquele questionamento que ela fez eu anotei escrevi assim a partícula é uma alma em essência isso é do Paulo tá eu sim dá licença um pouquinho Zélia fecha o microfone do seu Arthur que tá dando muita interferência obrigado agora melhorou realmente a partícula é uma alma em essência o animal vivenciou as formas da natureza o ser humano simples e ignorante já vivenciou todas as formas da natureza e tem em potência a condição do espírito puro o espírito puro é a realização em ato de toda a potencialidade da alma eu não sei de onde ele tirou só que porque assim entre parênteses no estudo porque enquanto você enquanto processo evolutivo né que o espiritismo ele não vai trazer todo o processo evolutivo do átomo ao espírito puro quando você tá na fase animal você tem a essência é perfeita com essa colocação mas você é mas você não tem o agir seu não é pelo seu próprio esforço certo você é é vivencia pelo ciclo que o próprio corpo proporciona né o animal vivenciou as formas da natureza ele deve estar falando do instinto né as formas da natureza no processo o animal não vai viver várias formas vários corpos isso então pra trabalhar os instintos né que vão se se aprofundando se aprofundando né evoluindo dentro do animal né é porque se a gente pega qual animal né no processo evolutivo que é mais próximo de nós né o Kardec vai trabalhar isso na gênese orgânica sobre em termos de hipótese né que fique né claro que ele tá trabalhando em termos de hipótese então ele vai trazer esse entendimento só que aí ele diferencia né o habitante da habitação ou seja né ali já é uma alma humana que está numa habitação muito parecida com o corpo de um animal mas existe a diferença né ali já é uma alma humana então no animal ele tem as faculdades em essência no homem a gente tem impotência o ser humano simples e ignorante que já vivenciou todas as formas da natureza e tem impotência a condição para ser espírito puro isso a gente tem a potência porque eu consigo entender bem né essa explicação do Paulo pela questão da liberdade por quê a liberdade adquirida é quando o seu ato é pleno não existe isso quando tu falasse a liberdade é quando tu falasse a liberdade adquirida eu fui atrás dessa frase coisa que eu tenho aqui no início do livro aqui sabe e eu lembrei porque eu assisti aquela live que tu fizesse sobre liberdade que ainda está iniciando né maravilhosa o sinal né e eu fiquei pensando assim enquanto tu chega a espírito puro né que é a realização em ato de toda a potencialidade da alma tu está em plena autonomia moral não é verdade então porque Deus não é um modelo para os espiritualistas né a gente vai ver Deus é um modelo né para nós né espíritas também Deus é o nosso modelo de perfeição quando você vai estudar a metafísica que nem o Antônio falou que ele trouxe né a ciência do ideal a metafísica para o Janê o que que é a ciência do ideal é você estudar o ser humano do seu estado real pela psicologia para o estado ideal o que é o estado ideal é o absoluto é Deus a referência de moral de todas as faculdades para os espiritualistas é Deus justiça bondade né em todos os atributos divinos então ele você quando que você tem o ato pleno quando você reflete nas suas ações a justiça divina e a gente ainda não está nesse nível né eu pelo menos não estou com certeza né então mas a gente tem impotência né todos nós temos a impotência e cada reencarnação é uma oportunidade da gente ir adquirindo virtudes desenvolvendo-se no caminho do bem né por quê e por que que eu falo esse estudo da metafísica ele está associado totalmente a questão moral e a gente vai percebendo cada vez mais isso então veja quando a gente estuda o céu e inferno e a gente só conseguiu entender isso porque a gente está no estudo paralelo gênesis e céu e inferno gênesis e céu e inferno né então a gente quando a gente vê o depoimento de espíritos qual é o sofrimento que esse espírito diz no mundo espiritual sabe qual é é a sensação de eternidade ele não sabe quando vai acabar o sofrimento dele isso é que gera angústia no espírito porque imagina aqui imagina que eu prendi cada um de vocês um quarto branco sem nada só tem uma caminha ali vou até tirar a cama tá não dá nem pra cochilar tem que dormir em pé onde tá no chão imagina você um dia dois dias três dias quatro dias cinco dias acho que no décimo dia já tô acabando a parede e com dor de dente oitório eu digo com dor de dente é porque você imagina você ficar na ociosidade porque a alma ela é criada ela é criada pra ser ativa ela é uma força ativa e essa força é pra gente colocar ela em função do outro né que é o servir o aprender o receber a inspiração então quando eu tô num estado de inércia eu tô num estado de ociosidade aqui para nós na matéria talvez a gente não consiga compreender a profundidade disso por isso que eu falei fica num quarto branco num estado de inércia por uma semana é uma angústia tremenda porque aqui às vezes a gente né tem várias atribuições né pegar a gente que é mulher que tem mais experiência pra falar então a gente acorda vai fazer café leva filho na escola aí já vai pensar no almoço dá uma limpada na casa né aí faz o almoço lava a louça do almoço já pensa na janta faz o lanche da tarde vai no mercado vai pagar uma conta vai fazer uma ligação o tempo inteiro você tem distrações agora no mundo espiritual a gente tem ah peraí que agora eu vou dar um telefone macia ali vou no mercado comprar umas bolachas tomar um café não tem e o que conecta a gente com os seres é o amor porque o amor é a lei divina então se eu sou uma pessoa que desenvolve imperfeições né e eu tenho um apego ou a minha própria personalidade que é o orgulho ou o egoísmo que é o apego direcionado as coisas certo o que que isso me gera quando eu vou pro mundo espiritual eu vou me relacionar com quem comigo mesmo numa ilusão ou com espíritos que vivenciam a mesma ilusão que eu né mas não é um mundo real né eu tô vivendo uma ilusão então a gente vê no depoimento dos espíritos ele fala assim ó o depoimento que mais me marcou no céu e inferno foi o depoimento do último espírito um espírito cego né ele ele conta né o processo dele de de reencarnar o seu é o último depoimento é na 440 e aí ele fala do processo dele de despertar né e mais pra frente ele vai falando assim ó ele se pergunta que ao despertar ele fala assim encontrei-me mergulhado nas mesmas trevas que me marcaram a vida mas não demorei a reconhecer que não pertencia mais ao mundo físico ele tá falando do passamento dele né que era um espírito porém cego o que significava então que a vida de elentúmulo era uma realidade em vão tentava sair de onde estava para lançar-me ao nada ao pensamento materialista depois a morte o que existe é o nada então ele tentava se lançar no nada pois ia de encontro ao vazio se essa vida fosse eterna porque o mundo espiritual é uno eterno permanente imóvel só que para a gente entender o depoimento desse espírito é necessário o estudo ornográfico porque a gente precisa entender o mundo espiritual saber a diferença do mundo espiritual e do mundo físico para poder entender o que o espírito está falando então ele fala assim pois ia de encontro vazio se essa vida fosse eterna como ouvia dizer eu ficaria então por toda eternidade em tal situação olha a angústia dele e olha o que ele fala em seguida esse pensamento era amedrontador eu não sofria mas é impossível descrever os tormentos e as angústias de meu espírito então quanto tempo isso durou não sei mas como esse tempo pareceu longo e aí a gente não acabou de ler o tempo é uma medida relativa sim é na página 441 Zélia não sei se aquela página ajuda é no final é no último é no último exemplo isso aí ele fala assim ó que esse pensamento era amedrontador ó isso pode ir mais pra frente ali ó dois mais para frente dois antes aí mais um mais um mais um mais um pra frente mais pra pra frente antes antes não antes tá falando é volta volta aí mais um aí ó quando ele fala esgotado ali onde você tava aqui por aqui né não é mais um antes mais um pra frente antes desse tô indo pra frente tô indo antes aí meus amigos agradeço tá não vai mais um pra frente volta pro final agora agora pro final pronto vai mais um mais um ó essa é a parte que eu li em vão tentava sair de onde estava para lançar-me no nada poesia de encontro ao vazio se essa vida fosse eterna como vira dizer eu ficaria por toda eternidade em tal situação esse pensamento é que era amedrontador eu não sofria mas é impossível descrever os tormentos e as angústias de meu espírito então passa pra próxima Zélia por favor ok isso tá vendo quanto tempo isso durou não sei mas como esse tempo me pareceu me longo esgotado exausto voltei-me por fim para dentro de mim mesmo analisando-me compreendi que uma força superior agia sobre mim pensei que essa força podia abater-me então podia também conceder-me alívio então implorei a piedade à medida que eu orava e que meu fervor aumentava alguma coisa me dizia que aquela cruel situação teria um fim e a luz enfim surgiu meu deslumbramento foi imenso quando entrevi as claridades celestes e divisei os espíritos que me cercavam sorrindo com benevolência e aqueles que flutuavam radiosos no espaço quis seguir-lhes os passos mas uma força irresistível deteve-me então um daqueles espíritos disse olha que lindo o Deus que negavas que levou em conta o teu arrependimento permitiu-nos restituir-te à luz mas cedeste somente sobre o grande o grande do sofrimento e do cansaço ou seja ele estava exausto e foi aí que ele buscou ajuda quando ele não aguentava mais se queres participar de agora em diante da felicidade que aqui existe é preciso provar a sinceridade do teu arrependimento e de teus bons sentimentos recomeçando a tua prova terrestre sobre condições em que correrás o risco de reincindir nas mesmas faltas porquanto esta nova prova será ainda mais dura que a primeira aceitei com entusiasmo prometendo a mim mesmo não mais falhar uau veja olha que olha que profundidade quando ele fala se queres vivenciar a felicidade que aqui existe que é a solidariedade entre todos porque quando ele fala assim a luz se fez ele conseguiu ver o que a solidariedade que existe ele conseguiu ver os seres que permeiam porque ele não via porque ele estava fechado em si mesmo e o fechar-se em si mesmo é a sensação da eternidade isso nunca tem fim isso nunca acaba eu estou sozinho e o não saber e existe nada não existe existe nada porque eu não estou morto eu estou vivo esse espírito eu achei fantástico o Kardec colocar ele por último porque ele faz um resumo de tudo que a gente leu no depoimento dele e aqui para quem fala que não houve adulteração no céu inferno olha o que esse espírito finaliza porque o entendimento é que a expiação era um castigo divino olha o que esse espírito fala voltei à terra voltei então à terra na existência que conheceis não foi difícil ser bom pois eu não era mal por natureza revoltara-me contra Deus e Deus puniu-me voltei à terra trazendo uma fé inata razão porque não me queixei contra ele aceitando minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação determinada pela soberana justiça o que é uma expiação determinada pela soberana justiça é a lei quando você age fora da lei por preguiça por revolta né por obstinação ou mal você precisa passar pelos três processos que na verdade é um arrependimento que é a tomada de consciência a expiação que é a escolha da prova para superar a imperfeição que você desenvolveu e a reparação que é o retorno sincero ao bem então olha o que ele fala o isolamento em que eu fiquei durante meus últimos anos nada possuía de desesperador porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus esse isolamento foi aliás muito proveitoso pois durante essa longa noite em que tudo era silêncio minha alma mais livre lançava-se ao eterno entrevendo o infinito pelo pensamento o que é eterno e infinito? o mundo espiritual quando o meu exílio chegou ao fim o mundo dos espíritos concedeu-me apenas esplendores e inefáveis venturas a comparação com o passado leva-me a considerar minha situação atual como relativamente muito feliz pelo que dou graças a Deus mas quando olho para o futuro vejo como ainda estou longe da felicidade completa felicidade completa espírito puro eu espiei falta-me ainda reparar minha última existência foi proveitosa unicamente para mim espero recomeçar em breve uma nova existência em que eu possa ser útil aos outros será a reparação pela inutilidade da minha vida anterior somente assim avançarei na estrada bendita aberta a todos os espíritos de boa vontade olha que lindo o processo dele então ele está falando claramente eu espiei eu superei a prova e eu me sinto feliz com isso mas eu ainda preciso de uma nova vida para reparar o que é reparar ser útil é o caminho do bem é o servir é o aprender é o receber a inspiração é esse que é a reparação é o retorno ao bem é você ser útil a si ao outro as pessoas que estão no mesmo nível receber a inspiração né dos espíritos superiores então para nossa surpresa né quando a gente pega esses itens aqui da da Gênesis ele está fazendo um link direto com a obra do céu e inferno direto e agora nesse item que a gente vai estudar agora que é o 31 a gente vai entender mais ainda a profundidade do que Kardec está está trabalhando no 31 foi isso que a gente parou não é Má? sim é o 31 ele está entrando entrou? então vamos entrou entrou sim pronto pelas relações que agora pode estabelecer com os que deixaram a terra o homem possui não somente a prova material da existência e da individualidade da alma mas compreende também a solidariedade que vincula os vivos com os mortos deste mundo e os deste mundo com os de outros planetas conhece sua situação no mundo dos espíritos acompanha-os em suas migrações e testemunha de suas alegrias e aflições sabe porque são felizes ou infelizes conhece a sorte que lhe está reservada de acordo com o bem e o mal que tenha feito essas relações o iniciam na vida futura que ele pode observar em todas as suas fases em todas as suas peripécias o futuro não é mais uma vaga esperança é um fato positivo uma certeza matemática desse modo a morte não tem mais nada de assustador porque é para ele a libertação a porta da verdadeira vida então Ju quer dizer que quando ainda não conseguimos ser fraternais uns com os outros aí o que acontece mostra-nos a nossa inferioridade ainda egoísmo ufa hoje eu estou tão egoístazinha viu o egoísmo é quando a gente tem apego por exemplo eu já já desenvolvi já tenho uma certa um certo desenvolvimento nas minhas potencialidades enquanto faculdades né e o amor que eu poderia direcionar aos seres às pessoas eu direciono às coisas então eu quero ter entendeu então na verdade ficamos limitados a determinadas coisas e pessoas ou seja eu fico com a minha família os meus amigos com as pessoas que eu conheço aquelas que eu não tenho ainda contato que não conheço não me importam então isso não necessariamente pode ser o egoísmo pode ser uma falta de entendimento da lei então por exemplo eu escuto muito assim ó no meu atendimento uma pessoa falou assim uma vez pra mim o que importa é são foi uma pessoa que trouxe a fala da de um parente aí ela falou assim que o parente dela tinha falado assim o que importa são os laços sanguíneos ok você não é minha família a sogra falou pra Nora eu falei nossa mas que interessante isso que ela tá falando então quer dizer que o que importa são os laços sanguíneos e ela tá fazendo o que com o marido dela porque até onde eu sei o marido não é meu laço sanguíneo né ele é a pessoa que eu escolhi para formar uma família né e a partir do momento que eu formei uma família a minha família se torna a família dele e a dele se torna a minha então você tava se referindo só aos filhos os filhos e a família dela só que veja a fala dessa pessoa ela é fundamentada em uma falsa crença ou uma ignorância até mesmo da parte biológica do ser né até mesmo do que é um laço com o sanguíneo porque é uma ignorância você colocar o laço de afeto no sangue porque o meu filho não necessariamente pode ter o meu tipo sanguíneo é verdade então uma pessoa que tá falando uma coisa dessa ela tá se fundamentando em falsa crença e ela vive as relações familiares fundamentadas nas falsas crenças e Jesus disse quem é minha mãe quem é meu pai quem todos aqueles que estão no caminho do bem todos aqueles que estão em união com Deus que serem em um mesmo propósito só que cada um está num degrauzinho da série infinita porque a série evolutiva ela nunca tem fim porque os seres sempre estão em desenvolvimento eu estava pensando que ele estava se referindo no que você citou nos seres que ele tem sintonia então agora veja a sintonia ela sempre vai existir porque a gente é espírito pensamento com pensamento agora o que que une os seres é o amor mas se nós não sabemos o que é amor mas ela é quando Jesus disse essa frase que Juliana citou quem é meu pai quem é minha mãe quem são meus irmãos ele está em sintonia absoluta com Deus então todos são irmãos aí sim aí sim não é a sintonia com aquele grupo é com a humanidade inteira de um espírito crítico que ele é claro e ele sabe o que é amor mas nós não sabemos o caminho que ele estava nos mostrando então ele estava nos mostrando esse caminho uma coisa só que é assim Zélia é uma coisa que o Paulo sempre fala e eu tenho um caderno só com as frases dele Jesus não veio mostrar o espírito que ele era mas veio nos mostrar o homem que nós podemos nos tornar ok sim entendeu então essa passagem de Jesus é isso mesmo reflete exatamente que nós podemos toda a humanidade a nossa família é a humanidade a nossa família é uma individualidade coletiva que é diferente das unidades coletivas que são os espíritos puros porque eles já refletem todo o pensamento e a bondade divina as unidades coletivas e ele vai explicar isso lá no seu inferno então quando a gente enquanto alma a gente desperta para a consciência individual quando a gente desperta que a gente é um espírito quando a gente tem esse entendimento a gente começa através das nossas ações refletir a lei divina mas para que a gente desperte enquanto a consciência individual eu sou um espírito da consciência da minha individualidade é preciso o desenvolvimento da razão é preciso o desenvolvimento moral para que a gente comece a compreender e principalmente o entendimento que o espiritismo traz porque veja até então nós tínhamos o entendimento do dogma como que a alma é criada perfeita quantas pessoas adoecem a alma é criada perfeita e ela por desobediência a Deus caiu no mundo e está aqui para pagar porque a gente vai estudar isso lá na na gênese mosaica e ele vai questionar isso tanto aqui na gênese acho que uns 4 5 itens para frente no entendimento da gente pagar pelo erro de um outro indivíduo no item 38 sem a preexistência da alma a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus mas tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só indivíduo então ele vai trabalhar isso lá na gênese mosaica então se a gente é perfeito o que eu vou exigir do outro a perfeição agora com o entendimento que o espiritismo traz aqui a alma é criada simples e ignorante e você começa a olhar para o outro dessa maneira e a falar que condição esse indivíduo está por que que ele age assim e se uma coisa que eu tenho entendido muito no estudo do livro pensamento e vida olhe sempre melhor do outro porque o outro está dando o melhor dele o outro está te dando o melhor que ele pode o melhor que ele sabe a condição que ele consegue e ele vai cometer erros assim como eu também vou todos nós vamos porque a gente está aqui para aprender a gente não está aqui para ser professor porque a gente não chegou no grau de espírito puro então a gente também vai cometer erros só que veja isso que você falou da família ah Ju então se eu só penso na minha família eu estou sendo egoísta não necessariamente porque às vezes você tem uma falsa crença e aí você pensa assim como pessoas vamos supor que estão em determinadas religiões e elas saem por aí não a salvação é só para mim a salvação é só para quem está na minha igreja eu só faço bem para quem está na minha igreja eu só ajudo numa falsa ideia porque o bem é para ser feito para todos por isso eu comecei o estudo falando quando o Kardec vai trabalhar as ideias dogmáticas e o que as consequências disso a salvação é só para quem está na minha igreja a salvação é só para quem segue o que eu falo quem não segue o que eu falo está perdido e o que que o espiritismo vai falar o espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência ele não vem para ferir consciência né e a salvação está aberta a quem para todos até mesmo para os seus inimigos ele fala né deixa eu ver se eu acho aqui o item é aqui é no último capítulo aqui ó Kardec fala assim ó no item 20 né longe de substituir um exclusivismo por outro o espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência aqui no meio a página 405 mas o capítulo 18 18 os tempos são chegados da Gênesis isso item 20 20 20 no terceiro parágrafo você tem que me dizer porque aqui é diferente aí ó no parágrafo no próximo parágrafo na próxima página aí tá me dizendo longe não ainda mais uma página aí longe de substituir um exclusivismo por outro o espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência combate o que o fanatismo sobre todas as formas cortando pela raiz anunciando a salvação para todos os homens de bem assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar com seus esforços pela expiação e reparação a perfeição única que leva a suprema felicidade em lugar de desencorajar o fraco encoraja-o mostrando-lhe o porto que pode chegar ele não diz fora do espiritismo não há salvação mas com Cristo fora da caridade não há salvação princípio de tolerância que ligará os homens num sentimento comum de fraternidade ao invés de separá-los em seitas inimigas por esse outro princípio não há fé inquebrantável senão aquela que pode olhar a razão passe a face em todas as épocas da humanidade ele destrói o império da fé cega que aniquila a razão a obediência passiva que embrutece e emancipa a inteligência do homem e ergue a sua moral faz um link com o capítulo 4 né no item 2 que ele está falando pode continuar aí Zé aqui é que a gente vai continuar lendo ele é só um trechinho ele fala a religião era nesse tempo um freio poderoso para governar para dar força a religião era necessário apresentá-la como absoluta infalível e imutável disso resulta o princípio da fé cega da obediência passiva né e aí ele fala e aí ele vai começar a falar quando você faz isso com o homem o que você faz dele uma máquina você tira a liberdade dele você subjuga você comanda você guia você faz dele o que você quer porque se ele não usa a razão não faz uso da sua liberdade porque ele é uma máquina né e ele fala ó consequente consigo próprio não se impõe diz o que é o que quer e o que dá e atende aquele que lhe vem livremente voluntariamente quer ser aceito pela razão e não pela força respeita todas as crenças sinceras só combate o que a incredulidade o egoísmo o orgulho e a hipocrisia que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios do progresso moral mas ele não condena ninguém nem mesmo seus inimigos porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde por ele entrarão aí ele fala né caso se supõe a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos pode-se facilmente representar as modificações que resultarão para as relações sociais será divisa de todos caridade fraternidade benevolência para com todos tolerância com todas as crenças é a meta a qual tende evidentemente a humanidade o objetivo de suas aspirações e desejos sem dar conta neste momento dos meios para sua realização né e aí ele vai trabalhar toda esse toda essa questão né da revolução social nossa para ter esse entendimento sobre a fraternidade só esse pontinho menina tem que ser um espírito para lá de bom mas veja ele fala assim ó veja na gênese no item aí mesmo onde a gente está nesse capítulo no item 15 aí a fraternidade isso a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social mas não a fraternidade real sólida e efetiva sem estar apoiada sobre uma base inabalável essa base é a fé que fé a fé dogmática a fé cega a fé racional né não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os e os povos e se aprevejam mutuamente pois ao se amaldiçoarem mantém o antagonismo mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar Deus alma futuro Deus seus atributos sua justiça e todos os atributos que a gente vai ler tanto no céu e inferno quanto no capítulo 2 quanto no livro dos espíritos a alma como uma individualidade que sobrevive e o futuro qual é o futuro da alma? é um inferno? não é procurar ser bom perfeição não né é uma condenação é uma pena eterna? não qual é o futuro da alma? a felicidade de como você alcança pelo seu próprio esforço livre é pelo amor e pela liberdade que a gente se aproxima de Deus porque aqui ele acrescenta ó ele vai trabalhar o que? a lei de progresso ou seja você nasce simples e ignorante e todo o seu processo evolutivo é uma conquista da alma certo? quando ele está falando sobre a lei de progresso para que a lei de progresso ocorra é necessária a lei de reencarnação não é isso? e eu posso reencarnar em qual família? qualquer uma na sua na da Marisa na do Antônio na da Nilce qualquer uma de acordo com a nossa minha necessidade no caso quando eu reencarnar mas por que isso? para que nesse processo de reencarnação eu forme os laços de amizade de carinho de afeto né? e aí é o que ele fala né? para a gente ir fechando quando ele fala assim acrescentando a isso logo em seguida ele está falando o progresso individual ilimitado e a perpetuidade das relações entre os seres quando os homens estão convencidos que Deus agora ele vai explicar né? os princípios Deus é o mesmo para todos que Deus soberanamente justo e bom não pode querer nada que seja injusto e que o mal vem deles e não dele então todos serão considerados filhos do mesmo pai estenderão as mãos uns aos outros a crença central é Deus pois porque se eu olho e compreendo Deus Deus não julga Deus não condena Deus não castiga Deus ama e o impulso dele né? que ele dá é para que a gente caminhe para ele caminhe no caminho do bem e chegue a condição máxima que a gente pode alcançar que é espírito puro é somente pelo amor da liberdade não é pela coerção não é pelo castigo né? então todo esse processo quando a gente né? Kardec vai trabalhar penas, castigos recompensas no seu inferno a gente vai entender isso como uma lei porque não tem como se aproximar de Deus se não for através do amor e do entendimento que são as duas asas sabedoria e amor as duas asas simbólicas né? o anjo do espírito puro é o amor e a sabedoria porque quando eu eu me relaciono com as pessoas desta forma seja ela quem for eu reflito o amor divino sem o que? sem o desinteresse que é a caridade desinteressada eu não faço isso por recompensa eu vou ser boazinha senão Deus vai me castigar vai me dar uma uma doença um castigo eu desconstruindo né? essa crença fundamental em Deus porque isso é uma falsa ideia uma falsa crença que Deus castiga que Deus pune que Deus condena e aí eu vou transformando o que? a mim e consecutivamente eu vou refletir isso nas relações porque eu olho pro outro de uma forma diferente eu posso nascer em qualquer lugar em qualquer família e aqueles que eu amo também então quando eu começo a compreender isso eu começo a entender né? a necessidade de eu de eu respeitar as pessoas de eu trazer as pessoas com amor que nada mais é do que o Cristo falou faça o outro que gostaria que te fizesse você já pensou né? se o seu cachorrinho estivesse lá num abrigo você não ia gostar que alguém fosse lá e adotasse ele desse conforto amor e você não ia ter por essa pessoa um sentimento de amor por ela ter amado cuidado do seu cachorrinho aqui na matéria talvez eu não saiba mas né? no meu despertar em espírito sim e eu me uno aquela pessoa pelo amor pela gratidão imagina eu né? ver o meu filho reencarnado numa casa de uma pessoa que amou que cuidou que permitiu ele estudar que permitiu ele evoluir é um sentimento de gratidão que eu vou ter de afinidade de laço por essa pessoa também amplia até ainda mais a questão da reencarnação e quando eu vou despertando pra essa vida minha enquanto espírito eu vou sendo reflexo disso eu começo a olhar pras pessoas desse jeito entendendo que ela tá ali dando o melhor dela né? olhando o melhor daquela pessoa e quando ela erra comigo eu posso me perguntar será que ela sabe fazer diferente? talvez não quem saiba quem já né? nessa circunstância sabe diferenciar o que é certo ou errado sou eu então se sou eu por que que eu tô cobrando do outro? uma condição que talvez ele não tenha alcançado então a gente vai começando a despertar né? pra vida espiritual e refletir no entendimento do que é a solidariedade o que é a fraternidade é o que é o amor e esse é o caminho que o escritismo traz né? que a gente vai ver aqui na vocês vão ver ó desse item 30 até o item 30 até o item 36 mais ou menos 37 é onde até o 37 é onde ele vai trabalhar o céu e o inferno o 30 até o 37 Juzinha oi? do 30 até o 37 até o inferno isso na verdade acho que até o 39 mais ou menos é até o 38 é onde ele vai falar de vícios de imperfeição tudo que ele trabalha aqui tá no céu e o inferno né? e na última reunião Juliana vocês devem se lembrar Paulo até fez referência ao 32 que é a síntese do capítulo oitavo do céu e inferno que foi totalmente destroçado principalmente do capítulo do item 4 né? que ele vai explicar a punição né? e ali a palavra punição foi trocada por expiação né? inverteu as coisas né? então o item 32 e 2 é o resumo do capítulo 8 mas bem especificamente né? a questão da que ele trabalha no item 4 né? do céu e inferno capítulo 8 item 4 né Juliana? isso que ele vai falar no item 4 assim ó o sofrimento acaba com arrependimento e a reparação que nós acabamos de ver no espelho lá que o último do né? é no item 4 ele fala assim ó a punição é sempre consequência natural da falta cometida o espírito sofre pelo próprio mal que fez de maneira que estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivada a corrigir-se então veja quando ele está aqui no item 32 ó pelo estudo da situação dos espíritos o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas por outras palavras que ele é punido por onde pecou que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produziu e portanto o culpado sofrerá eternamente se persistir sempre mal mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação percebe? exatamente é um resumo do item 4 na verdade do capítulo 8 inteiro pode estar resumindo aqui o capítulo 8 a gente vai ver um resumo dele do item 30 ao 39 ao 38 na verdade e aqui a gente vai ver a síntese do que Kardec trabalhou ali na questão do arrependimento e da reparação né? porque veja que ele tá usando aqui ó o culpado sofrerá eternamente porque eternamente? porque o mundo espiritual não tem medida de tempo é eterno não é porque Deus colocou ele lá se agora você vai cair em um lugar sofrendo e não vai ter fim nunca é porque o mundo espiritual é eterno permanente e uno e o que faz com que você vivencie a vida de espírito é você estar agindo no bem coletivamente porque a relação nossa se fundamenta assim como é bom a gente ter essa compreensão da vida espiritual que é esse eterno caminhar no bem isso dá uma uma alegria enorme e uma compreensão realmente do que é verdadeiro a verdadeira nossa verdadeira vida no objetivo de estarmos lá porque eu tenho muitos familiares católicos e eles têm pensamentos tão tristes e tão materialistas que me corta o coração de ver a maneira como eles encaram a vida e como eles encaram o mundo espiritual e o desalento faleceu agora um primo meu casado com uma prima inclusive ela é minha prima e o desespero porque não tem resposta e agora eu disse eu tô indo pra ir conversar contigo te abraçar e ela me disse assim eu tô aguardando muito a tua vida porque sabe que eu sou espírita e a gente tem uma outra visão do mundo sabe é como se ela dissesse eu preciso de uma coisa que me dê esperança como a doutrina espírita ela é uma doutrina de consolação e de esperança realmente né é como se ela falasse assim agora tudo acabou com a morte dele tudo acabou sim exatamente isso acabou nunca mais vou ver a gente lê aquela parte né eu acho que é no céu inferno mesmo que ele fala sobre sobre a morte que ele fala da das relações deixa eu ver se eu acho qual capítulo que é não sei se é no capítulo da morte aquele estudo das quatro vocês mandam link João mando porque tem estudo agora né é eu te mando tá e é no capítulo da morte é que agora eu não sei a página mas depois deve ser dá uma olhada Nilce você vai ver como ele fala da morte eu tô aqui Juzinha Ju eu tô no céu inferno deixa eu ver se eu acho eu não sei aqui ó tem aqui tá aqui ó tem o o capítulo um o futuro e o nada ah é bem no comecinho sessenta e um a página mas seria que capítulo da morte é o dois capítulo dois é porque no meu não tem escrito morte é o escrito o medo da morte ah entendi ah quando você fala a morte é o medo da morte o medo da morte é desculpa ó ah entendi veja na na página seguinte né do do título ele fala assim ó a fraternidade tem portanto sua razão de ser e a caridade um propósito no presente e no futuro poxa peraí encontrei isso não onde você onde você tá mais pra frente é um parágrafo acima desse do medo volta uma página aqui medo da morte aqui ó o medo da morte resulta né não é espera aí o medo da morte é um efeito da sabedoria olha né a morte a questão ao instinto de sobrevivência né o medo né então é necessário mas ele vai explicar a questão fisiológica e a questão psicológica é maravilhoso né Kardec é mais pra frente Zélia aí o receio da morte deixa eu ver mais pra frente um pouquinho aí já abaixo tá não mais um mais um a fraternidade ó tem portanto achou ali não tava naquela página que você tava naquela página que você tava aqui aqui a fraternidade é importante né a fraternidade tem portanto sua razão de ser e a caridade um propósito no presente e no futuro é o fechamento gente porque ele trabalha na gênese mas tá totalmente associado com o seu inferno né e aí ele vai ele vai falar e aqui tem uma lição de psicologia que eu amo ele fala assim ó o presente é garantido um pouquinho mais pra frente que ele fala isso ó não é interessante que as adulterações foram perpetradas nessas duas obras em vez de ser no livro dos médios e qualquer outra coisa e nós ainda estamos aqui enfrentando dilemas com pessoas que querem tapar o sol com a peneira é um negócio impressionante né mas esse nosso estudo né Antônica a gente tá fazendo como se a Ju comparando as duas obras ah sim a gente fica você acha tudo essa sua colocação Nilce é uma coisa com a qual eu me debato porque eu venho de família numerosa também né mas esse desespero esse sofrimento essa angústia esse sentimento de perda um incidente que acontece quase que diariamente no universo quase que diariamente no universo e com a gente constantemente você é de uma família grande isso é uma coisa e as pessoas entram nesse estado depois por causa desse atavismo de toda essa e aí que entra o papel extraordinário de uma doutrina como a doutrina espírita que é uma doutrina que nos educa então essa palavra compreensão e entendimento é chave quantas vezes isso aqui foi veio à tona porque a doutrina não nos quer tornar santos porque não existe isso a doutrina não quer nos tornar perfeito de um dia pra outro e nem quer tornar ninguém perfeito isso é uma tarefa nossa né então a partir do momento que você tem esse entendimento a coisa começa e foi muito providencial também essa essa menção da Juliana nesse espírito especialmente porque aquilo que foi lido da experiência dele está tão ligado todas as nuances desse estudo que nós fizemos hoje e dessa realidade e aí a gente a gente normalmente a gente se precipita um pouco porque a gente já vem aquela ideia do amor e eu volto para o exemplo que a Juliana deu da sogra lá da sogra onde ela diz aquilo lá será que essa criatura ela ama mais aquelas pessoas com as quais as quais ela se refere dizendo que é a única família dela não não é isso que vai fazer ela amar falta aí o entendimento a compreensão agora nós porque somos espíritas vamos amar mais do que alguém que não é espírita não existe isso e a doutrina espírita é muito clara nesse sentido o que interessa é esse entendimento e essa convicção de uma doutrina que nos dá as provas e nos dá um ensinamento de forma clara e cristalina sem nos oferecer soluções fáceis ou soluções miraculosas não pegando o exemplo do espírito aí cego não seria depois de tanto sofrimento meu Deus do Senhor lá que ele ficou não seria muito interessante que a doutrina espírita ou a lei espiritual já sofreu tanto deixa ele voltar mas deixa ele voltar com uma boa visão não ele volta cego para passar olha o que a doutrina diz olha o que ele diz ali para passar aquelas mas é e aí o sofrimento o sofrimento ele faz parte da nossa vida diária e se gana quem achar que eu estou num bem bom eu vou falar amanhã eu vou estar nós estamos aqui num planeta de provas e expiações de um nível ainda bastante e nós contribuímos para isso agora o entendimento e essa compreensão sem nos iludir é o que nos leva a minimizar esse sofrimento e cada vez avançar mais mesmo diante do sofrimento porque nós entendemos nós temos um entendimento mas não é que isso aqui não vai acontecer ou não é que a gente vai se tornar santo a noite o amor o amor é uma coisa que está tão distante de nós esse entendimento vai nos levar aos pouquinhos a prática de uma caridade bem rasteira que vai nos dar esse sentimento de fraternidade esse sentimento de união que é essa grande família e a doutrina espírita fala a humanidade é família universal né humanidade família universal a partir disso aí a gente vai nos criando condições de avançar e ter essa sempre sempre mesmo diante da dificuldade tropeças constantemente faz parte da nossa vida a doutrina espírita é uma doutrina acima de tudo ela é consoladora porque ela é duca de verdade e ela e aí entra esse falando desse nosso trabalho dessa nossa luta para entendê-la melhor essa consciência que nós vamos adquirindo porque que é desses conceitos de autonomia e heteronomia são tão importantes e quando a gente lê a própria revista todas as obras da doutrina esse conceito está tão dentro dela está tão claro quer dizer não está tão claro assim mas está cada vez mais ficando tão claro através desse trabalho do Paulo nós todos em conjunto aprendendo isso em conjunto nessa nessa união que é o objetivo né então é isso Zé vocês vão seguir semana que vem no item 32 né 32 e essa semana eu vou te ver de novo quarta-feira eu estou aí que bom Zezinha depois você me manda o link que é para eu compartilhar lá nos grupos de estudo envio hoje bom alguém quer deixar alguma reflexão Nilce inclusive o exemplo que você deu sobre essa pessoa que desencarnou e que você vai lá acolher dar um abraço antes de tudo por favor hoje é o aniversário da Terezinha viu ah para mim Terezinha é ela é 15 aninhos né Terezinha é 15 aninhos é um pouquinho mais só um pouquinho mais eu estou fazendo 80 anos hoje parabéns maravilha maravilha muita saúde Terezinha muitos anos de vida ainda um abraço para a terra viu parabéns eu tenho 10 para chegar lá Terezinha você chega lá com essa juvialidade você é novinho ainda pois é pois é eu estou hoje eu estou muito feliz feliz de ter chegado aos 80 anos graças a Deus com saúde com disposição né eu agradeço muito eu perdi meus pais eles eram muito novos eles morreram muito jovens e eu nem sonhava não ficava pensando nisso nunca me preocupei com isso né mas não imaginava chegar nos 80 anos e estou aqui muito feliz graças a Deus então receba de todos nós encarnados desencarnados esse carinho muito muito gratidão fraternidade por você estar aqui em nossas vidas nada realmente ocorre por acaso essas almas queridas nossas estão aqui e aquelas que aparecerão olha muito obrigada para o Terezinha por você existir eu que agradeço eu que agradeço a oportunidade estou aprendendo muito com vocês meninas uma hora e meia foi só quando eu perguntei sobre o espaço falei assim gente do céu eu faço muito rápido eu faço 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 é porque tem muitos desdobramentos mas a gente no capítulo do Oranografia dá para aprofundar bastante aí fica mais compreensível porque agora falando assim quando o Kardec coloca fica abstrato mesmo o entendimento de tudo da complexidade do que ele aborda no capítulo mas eu prometo que sempre que puder estou aqui para ajudar por caridade Zélia eu queria só falar uma coisinha para Juliana para todos para Juliana em particular porque ela que expôs o tema hoje com relação a Oranografia Geral eu tenho sempre muita curiosidade muito interesse em saber o que ainda hoje é válido ali na Oranografia Geral em termos científicos né no campo da astronomia e tudo mais o que que ainda o que está lá ainda é válido e o que já foi superado porque seria interessante a gente saber isso né mas precisaria ter uma pessoa da área né um cientista não sei como é que nós poderíamos fazer para a gente fazer um estudo nesse sentido o que que vocês acham isso o que a Juliana acha eu queria conseguir alguém que seja espírita espírita geólogo entendeu astrônomo 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 geólogo geólogo mas veja a geologia o estudo das camadas a gente consegue né estudar onde a gente pode buscar informação fazer uma pesquisa né em livros acadêmicos em artigos acadêmicos então quando a gente estuda a urinografia a gente pode trazer imagens artigos acadêmicos né trazer os debates metafísicos e fazer uma pesquisa na revista espírita para a gente poder entender o que que é opinião da ciência o que que é opinião né dos espíritos porque veja um cientista aqui ou né uma pessoa que estuda a parte cosmológica se ele não tem um entendimento espírita ele não vai entender o que o Galileu está falando verdade tem que ser espírita mesmo e que esteja atualizado né nessa parte da ciência né porque muitas vezes mas quem sabe né até lá a gente consegue né e como você está dizendo Terezinha até os próprios espíritas tem a sua opinião pessoal é mas aí não é questão de opinião pessoal né pessoal dentro do próprio conteúdo é questão do que a ciência alcançou até hoje né mas ô Terezinha eu acho que a sua sugestão é ótima para que nós tenhamos mais um desafio nós mesmos ai ai até chegar lá vai dar tempo de estudar umas dez vezes e conversar com algum dos pessoas que a gente conheça mais ou menos nessas questões porque veja bem eu estou aqui numa eu estou aqui quase no final dessa obra aqui ó que chama Arcana da Natureza tá o título mais completo dela olha aqui só para você ver deve ser de Herculano Pires tá é de Herculano não 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 é de deixa eu só mas ó pensa vamos pensar gente o que que Kardec propõe para nós quando a gente tem uma dúvida a gente mesmo tem que buscar um esclarecimento então hoje a gente tem ferramentas de pesquisa de busca de entendimento né porque não necessariamente uma pessoa que estuda cosmologia ela vai caminhar junto com o entendimento da doutrina espírita então nós né temos autonomia e a gente só vai construir o entendimento buscando por a gente mesmo então se eu tenho uma dúvida vamos buscar no grupo abre os artigos né abre os livros que falam sobre cosmologia buscas em né sites trabalhos científicos acadêmicos e a gente pode fazer essa comparação para que a gente não fique na fé cega na obediência passiva se ele falou ele é uma referência ele sabe mais do que eu eu aceito nós podemos ler a revista espírita né nos estudos uranográficos nós podemos ler a gênese né estudar debater a gente ficou dúvidas vamos buscar artigos vamos buscar construir um entendimento juntos porque essa é a proposta da doutrina espírita eu sei que a gente tem limitações porque a parte de física de química né não é a nossa especialidade não é a nossa prática profissional não é a nossa estudo mas se a gente estudar a gente consegue compreender pelo menos ao ponto né da gente conseguir definir o que é da ciência o que é do espiritismo né e o que a ciência avançou e tentar fazer um link é possível fazer um link do que a ciência está explicando com o que os espíritos explicaram e aí a gente então volto de recorrer a você as outras pessoas porque eu não tenho isso esse conteúdo o desafio não é esse não o que eu queria só queria complementar eu tô eu tô aprendendo tanto com essa obra e essa obra aqui ela o título dela completa isso aqui arcana da natureza ou a história das leis da criação isso é uma obra em inglês não é em português um grande médium que você já ouviu falar no nome dele mas se eu ouviu falar no nome dele nas palestras do Paulo ocorreu muita coisa essa criatura aqui que era um ser inculto inclusive do ponto de vista acadêmico aí essa questão da academia foi um médium um grande médium Hudson Tuffel o nome dele foi dele que o Buckner o Ludwig Buckner pensou aquela frase ele é um espiritualista um médium espiritualista dos maiores da história do espiritualismo moderno foi dele dessa obra que o Buckner pensou aquela frasezinha pra usar na obra da famosa força e matéria é força e matéria né Juliana pra dizer exatamente o contrário do que ele diz aqui e tentar provar um dos grandes cientistas nessa última corrente de cientistas materialistas depois de todo esse período que nós estamos estudando aí com o Paulo pra dizer exatamente o contrário então quando você fala ah nós vamos buscar um cientista que vem aqui explica essas coisas eu sinceramente não me lembro que vou ter que ler a uronografia de volta aqui mas nós temos e o Paulo nos diz isso apesar de nós todos sermos burros e ignorantes não foi isso que na última palestra nossa que foi falado o tempo todo o Paulo falando nós somos todos burros e ignorantes e aqui a gente não tem essa tá lembrado desse último estudo do Paulo? é Nilson? muito bom foi muito bom reação nós temos toda a condição de avançar um pouquinho nessas questões e a doutrina espírita nos dá muita luz nesse sentido para o nosso próprio entendimento porque cientista e academia não é quem vai nos realmente agora evidentemente que as questões mas nós estamos lidando com os nomes mais famosos da ciência Newton Leibniz e por aí vai e a urograna já começa com um detalhe a urograna urograna uronografia foi ditada pelo espírito e a urograna e a urograna